Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Márcia, pra você que não me conhece, hoje estou aqui na ilha do Havaí e vou fazer agora um passeio maravilhoso, tá? É garantido que vocês vão gostar. Então já deixa aquele joinha maravilhoso aí pra gente, pra ajudar o nosso canal a crescer, tá? Fica ligadinho. E eu quero oferecer esse vídeo de hoje pro meu amigo João Paulo, do canal Apaixonado pela Natureza, tá? Ele assiste aí os meus vídeos de trilha e adora Brown. Esse vídeo é pra você. Espero que você fique feliz, tá? Que você goste e vamos pro vídeo. Então, gente, hoje, como eu disse no começo, estou indo fazer um passeio incrível e estou enrolando aqui um pouquinho nesse lugar, ó. É super lindo aqui, é histórico, tá? Ó, tem um valor assim, incrível pro povo alvaiano e pra gente também, né, que ama e aprecia aí, história e natureza e tudo de bom, tá? Ó, lá tá simulando como que era onde eles viviam, né? Aquelas, onde tá embaixo as pedras, é original. E aqui, olha, bem aqui, era um lugar que eles faziam pra, tipo, os peixes vinham, sabe? Como se eles cultivassem, né? Os peixes vinham do mar e ficavam aí esperando, né? Tipo uma... Gente, aqui fala fish farm, eu acho que é fazenda de peixes, tá? Vou falar isso aí, mas era isso, os peixes vinham, ficavam aí, né? E eles coletavam, comiam e aí viviam em harmonia aí com a natureza, com esse visual maravilhoso. E esse lugar aqui, ele é tão especial, todas as vezes que a gente vem aqui tem tartarugas na água ou na areia. Hoje eu não tô vendo na areia, mas eu vou procurar na água e mostro pra vocês. Continuando aqui, olha, que eu vou andar um pouquinho pra frente, ainda tem uma meia horinha pra queimar. Olha, aqui é um monumento, olha. Tá vendo ali? aqui é um lugar sagrado, né? Pra eles. Chama Kaloko Honoko Hau, National Historic Park. É exatamente onde eles, povo havaiano, né? Vivia aqui. E aí eles pedem, né? Pra que a gente venha, tenha respeito, não suba nas pedras, né? E não deixe lixo, nem nada pra trás, porque realmente é um lugar muito especial. Como eu disse, não só pra eles, né? Mas pra todos. É bem grande. Aí eles fazem essa base, ó, de pedra. É incrível, né? Saber que já se passaram anos e anos, sabe-se lá, 800 anos. E essas pedras continuam aí. E dá pra ver vestígio de coisas feitas pelo homem. tá vendo lá? Olha, perto desse coqueiro aí, também tem uma formação de pedra aí, ó, que dá pra ver que foi colocada manualmente. Não é natural, sabe? Mas é muito incrível, gente. Eu adoro natureza, eu adoro história e quando se mistura, pra mim é um show. toda vez aqui fica perto do aeroporto, toda vez que a gente tá prestes a ir embora, a gente vem pra cá e enrola aqui, né? Hoje, como eu disse, eu tô indo fazer um passeio e, gente, eu tô muito animada pra mostrar pra vocês, o mar hoje tá bem agitado, ó. Tá ventando muito. E, mas mesmo assim, tá lindo. Olha só como é a parte de cá. Bem interessante. E sobrevive anos e anos, né? As pessoas já se foram. E isso tá aí, resistindo o tempo, né? Olha só. E dá pra ver direitinho, olha. O negócio onde eles fecharam pros peixes. E aqui também dá pra ver, ó. Tá vendo onde tá essa divisa na água? Tem uma parede de pedra passando de canto a canto. É... E aí, eles deixavam uma entradinha só, né? Que os peixes não voltavam. Gente, olha que lindo que tá o raios hoje do sol. Vou tentar pegar aqui. Olha isso. Que sonho. Olha só, gente. Aqui, olha, eles colocam essa coisa de madeira, esse apé, pra simular como era antes. Porque essa estrutura, as estruturas normalmente são o que sobraram, sabe? E aí, isso é pra simular como que era antigamente, né? Que eles viviam. Olha só. É bem interessante. Tem indício espalhado, assim, pela ilha inteira. Na verdade, nesse momento, eu estou à procura de tartaruga. Aqui é tão famoso por ter tartaruga, que eu quero mostrar a placa pra vocês. Tem placa pra todo quanto é lado, que tem que manter a distância. Ó. Tá vendo essa plaquinha aí? Chama Ronu Green Sea Turtle. Ronu é tartaruga pros havaianos. Gente, achei que ia decepcionar hoje pela primeira vez, mas não. Não vou. Porque eu já estou vendo aqui elas na água. Tá? Olha só. Só daqui eu tô vendo três. Duas na pontinha aqui, mostrando o casco. E tem outra por aqui. Esperar ela levantar um pouquinho a cabeça. Ó. Ó. Tá bem aqui, ó. Vamos ver se ela vai levantar. Ó. Viu aí? Ó. Outra. Aqui, ó. Bem aqui tem duas, olha. Tem essa aí com o casquinho já ponta pra fora e a outra, ó. Do lado dela. É super incrível. Aqui sempre tem. Só nesse pedacinho tem que eu consegui ver mais uma lá. Gente, tô aqui esperando agora, tá? Ai, tô animada. Já fiz uma vez. Foi maravilhoso. Fiz uma outra vez. Não vi nada, praticamente. Vi uma manta rei por dez segundos. E essa é a segunda vez, a terceira vez que eu vou fazer. E eu tô repetindo a primeira companhia, né? Que foi um sucesso. Então, tô muito, muito feliz de estar aqui. E feliz de poder compartilhar com vocês. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Foi maravilhoso, é um sonho realmente, é um privilégio, como eu disse antes. Eu espero que vocês tenham gostado de ver esses animais lindos na natureza, eles não são tratados de forma alguma diferente, eles estão ali na natureza mesmo, o que acontece é que se joga luz para baixo na água e acumula os plantons que é o que elas se alimentam, a alimentação delas e aí elas vêm naturalmente e dá aquele show para a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vamos para a próxima.